A busca pelo assassino de Lara promete muitas surpresas. Aí chegaram o seu Lima e a dona Angélica pra fazer uma visita pra dona Sofia. Eu não matei a Lara. Ela disse que tava querendo ir pra suíte da dona Sofia. Você me ajudou, Angélica. O seu Lima tava com uma garrafa de vinho. Eu nunca mandei nem a Angélica nem o Lima drogar a Sofia. O idiota do meu filho não seria capaz de matar uma mosca. Quando eu cheguei na suíte, a Lara já tava morta. Topíssima. Últimas semanas.